VINY 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 Oi, Gunners. Estou aqui com a team, Rappdays. Vamos gravar o desafio Lineshulls! Oh, meu Deus! Falem para os outros vídeos. Deixa o espaço lá. Olá, eu sou a Winnie e eu faço de Sonu. Olá, eu sou a Nora e eu faço de Jake. Olá, eu sou a May e faço de Sonu. Olá, eu sou o Jojo e eu faço o Jace Olá, eu sou o Leo e eu faço o Nicky Olá, eu sou o Edmine e eu faço o Jongon Olá, eu sou o Saini e eu faço o Nicky Bora, bora, bora Ok, vamos Power에요 Duap Thé hã, e o Ño E o Ño Há, áı Cãoz, oh Oi, sh** Ohhhh cãoz 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 Ah, pey Cãoz mas eu só quero estar aqui ahhh 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 ai ahhh ahhh o o !!!! ahhh ahhh o 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 que é isso que está bom agora? Tchau, tchau! O que você quer? Oh, é isso aí! O que você quer? Batuta e a mãe! Tirem as vendas para ver onde estão. Tirem as vendas para ver onde estão.